E com o Safadão, qual que é a sua história com o Safadão? Você teve algumas... Cara, eu já... Inclusive, tô muito feliz, eu tô com uma música que tá viralizada no Nordeste atualmente. Qual? O nome da música é Alexa. Ah, eu tô ligado. Essa música vai vir forte. Eu lancei um cantor, um artista que se chama Ricardo. Ah, tô ligado. Eu lancei ele no mercado, a gente fez um CD, de repente essa música viralizou, de repente começou muito blogueiro postado do dia pra noite, no outro dia o Safadão tava botando um repertório na música, aí a gente pegou, chegou uma conversa, Safadão ama ela, aí você, rapaz, vamos gravar essa música juntos? Aí a gente resolveu gravar... Mas é Safadão com o Ricardo ou o Ricardo com o Safadão? Rapaz, é tipo... O é Safadão, o Ricardo, o Ricardo é o Safadão. A gente entende que o Wesley é um... E quer usar a música também, né? Não, não, é, assim, de forma assim, a gente entende que todo mundo vai se beneficiar da história. E o meu cantor é um cantor que não existe no mercado, tá começando a cair. Então eu entendo que foi uma grande oportunidade que o Wesley... É, isso acontece bastante. E o mérito que ele tiver sobre a música, eu vou ficar muito feliz. Porque eu sei que também a gente vai ter um mérito, né? O cantor, querendo ou querendo, ele gravou um clipe com o meu artista, né? A gente fez um clipe e a Amazon entrou com um patrocínio muito bom, né? O patrocínio botou sete dias na capa do site da Amazon, que é o site principal da Amazon, e tá investindo na música. Então, assim, tá tudo, assim, dando certo, né? E eu acho, assim, que é muito válido esse tipo de situação. O artista... É claro, né? Se a composição não fosse sua, fosse de outra pessoa, talvez o Safadão pularia, não sendo você, mas se fosse um artista qualquer, o Safadão pularia ali e pegaria a música e gravaria. Não tô falando que isso ia acontecer. Mas esse tipo de situação, né? Claro que o Salvador fez isso muito por conta de que eu conheço você e, segundo, porque a música é sua. Então, você tem o direito pela música, e o artista é seu por conta disso. Mas se tivesse mais situações como essa, que o artista gostou da música e chamou o cara da música pra gravar, talvez não teria tanto problema também, né? É, é, porque isso é muito de afinidade, né? Muito de afinidade. Tipo assim, o Safadão gravou o meu primeiro sucesso, né? E estourou. A gente tem uma... Certamente eu tenho uma amizade com os irmãos dele e tudo. O que que você acha dessa relação, assim? Tipo assim, porque pro compositor é difícil, né? Ao mesmo tempo que ele gravou com o pequeno, ele quer gravar com o grande. Às vezes o pequeno não comprou a exclusividade, você não comprou a liberação, ou comprou a exclusividade, aí você vai e você já chegou a conversar com o pequeno, e fala, cara, vai ser bom pra nós dois. Cara, eu vou ser sincero. Assim, é... Eu não acho muito certo isso. O compositor, tipo assim, eu acho que dependendo do sucesso da música, tá? Eu não acho correto. Dá preferência pra um artista maior. Vamos supor, um artista pequeno gravou a música, ele pagou só a liberação. Mas aquela música tá fazendo sucesso nacional com ele. Aí você pegar e liberar, e vender a música pra outro artista com a exclusividade. Eu acho isso errado. Porque aquele artista conseguiu chegar no Brasil. Agora sim, se aquele artista gravou aquela música, já tem mais ou menos uns... uns 5, 6 meses, aquela música não sabe... É sucesso, mas um sucesso regional, eu acho totalmente válido um novo artista gravar aquela música pra ele ir lá no Brasil. Entendeu? Porque senão aquela música vai acabar passando e vai ser bom também pra aquele cara. Entendeu? Porque tem lugares que ele não vai conseguir entrar. Tipo, às vezes, um artista muito regional, lá na Nordeste, talvez, não consiga entrar aqui de jeito nenhum por fato de ser muito regional. Até que tá quebrando muita fronteira. Porque o sucesso do Tarcísio da Cordeira eu nunca imaginei, certo? Que o forró... A internet dá isso, né? O forró autêntico mesmo, que é o... Aquele forró bandeira do Nordeste, fosse entrar no Brasil. Entendeu? Então o Tarcísio, ele quebrou uma fronteira gigante. Que acho que milênios que o povo tá tentando... É, do forró, sim, né? Claro, a gente pode colocar barões também, que quebrou bastante. Mas ele era o mais raiz ali. Não, é porque o bariz, é porque o barão, ele é a pisadinha eletrônica. Então, assim, não assusta tanto pelo fato de parecer com o Wesley. É o mesmo ritmo do Wesley. O barão é o mesmo ritmo do Wesley, só que eletrônico. Entendeu? Já esse é um ritmo muito raiz. Agora, só quem é de lá, principalmente cearense, é um ritmo cearense, sabe aquele ritmo que eu tô falando. Que é a bandeira. Aquela bandeira, Júnior Viana, aquela pegada assim, é muito difícil aquilo sair de Fortaleza, do Ceará. Aquilo já é muito difícil sair do Ceará. Quanto mais entrar no Brasil, como eu vejo que o pessoal tá escutando o Pacísio Barcordão no Brasil todo. É, é. É. Dá um sucesso. Dá um sucesso. E porque você vai ter o mesmo lugar no Brasil. dá um salário de Fortaleza. tem um lugar no Brasil, que o hemos de ter Não sabia que aquela coisa